Vamos dar uma olhada na minha última caçada, o resultado da minha última caçada em território de mafioso Me Dei Bem. Meu nome é Will, você está no canal Hot Wheels Blumenau. Se você caiu de paraquedas aqui nesse canal e ainda não se inscreveu, se inscreva no canal. Aqui é Hot Wheels todo dia, aqui é colecionismo, então se inscreve aí, participe dessa comunidade e você que já me acompanha aquele like, compartilha, se puder ser membro, a gente tem todo um conteúdo especial só para vocês. Eu fui fazer uma caçada em um lugar que é muito batido, a gente sabe que ali rola alguns esquemas, alguma coisa assim. Dei uma passada nesse lugar e, por incrível que pareça, encontrei umas raridades que eu não achei que eu ia encontrar. Talvez, se eu quisesse muito, como eu quero muito, eu ia ter que apelar para a internet, porque o pessoal está muito em cima dessas miniaturas ali, ou dessa miniatura que eu vou mostrar para vocês. Mas me dei bem, eu acho que estava rolando ali algum esquema, eu acho que o repositor colocou e não deu tempo da máfia chegar e pegar a miniatura, porque ela estava bem em cima, bem num lugar assim estratégico, foi colocada rapidinho ali para a pessoa pegar e já levar, mas eu consegui encontrar antes. Estava lá no local, vou preservar o local para não ter problema aí com direitos autorais, essas coisas todas aí. E fui ali, e não adianta me perguntar ali nos comentários, que eu não vou responder não. Mas aí eu cheguei lá e capturei, logo depois eu já vi a máfia chegando ali assim e tal, toda preocupada que não estava achando e escrevendo no WhatsApp, coisa lá de tal. Então, vamos dar uma olhada nesse resultado dessa minha última caçada incrível, que consegui dar aquele calçapé nesses esquemas de procura de miniatura. Esse ano começou meio esquisito, mas a coisa está caminhando bem. Lote J, só falta aquele patinho, patinho. Lote K, eu não encontrei nada ainda, eu acho que até a miniatura que está aqui, que parece ser do lote K, ela repetiu no lote L. E o lote L foi esse lote aqui que basicamente eu encontrei. Então, o que nós temos aqui? Essa daqui estava na minha lista de desejado, é uma novidade dentro da Hot Wheels. Ela veio como estreante na Hot Wheels. Seria legal se a Hot Wheels também botasse aqui aquele new, como a Matchbox coloca. Não importava, não importa se vai para o Brasil ou coisa e tal, põe aqui new. Mas está aí, beleza. Esse aqui é o Track de Wagon. Track de Wagon é uma Wagon aí toda customizada, toda. Deve de ser baseada em algum modelo. Quem souber em qual modelo foi inspirado essa customização aqui. Mas é bem interessante. Tem todo um detalhamento e tal. Deve ter algum easter egg ali interno. E está com essas cores, assim, bem chamativa, com aquele X. Eu não sei se não tem alguma coisa a ver com aquele tirante que veio lá no ano passado. Aquela da Times, Attack, Attack Times lá, que veio uma dessa aqui. Foi a Drift. Drift. Agora não me vem o caso, não me vem o nome. Essa aqui é a HW Track Camps. Track Camps. Veio 4 de 5. Track Camps, né? HW Track Camps. É a série da Hot Wheels que vem os carros especialista em pistas. Especialista em pistas. E interessante esse daqui. Nem tem ali o detalhamento daquele selinho que ele foi testado para a pista. E essa aqui é a miniatura 186 de 250. Veio aqui com a Luga do Last Race. Que deve estar parecendo a nova temporada meio logo aí na Netflix. HRY 74, o track de Wagon. HW Track Camps. E veio aqui, então... É aqui nesse track champ, vem a maioria. São carros fantasiosos da Hot Wheels. Então, para quem gosta... E é realista. São os carros realistas. Realísticos, no estilo realista. Ou seja, parecido com uma proporção de um carro normal. Só que feito pela Hot Wheels. Outro que eu achei que está aqui na minha tabela. Não tinha esse modelo aqui. Já faz bastante tempo que ele até saiu. Ele era do lote K. Mas provavelmente veio nesse lote L. Que caiu lá na gôndola. E desapareceu logo depois que eu estive lá. É o Dragtor. Ele é um trator de dragster. Existe uma cultura lá nos Estados Unidos que faz arrancada com competições com esses tratores. Então, tem uma caçamba assim. Eles fazem, puxam lá. E à medida que a caçamba vai andando, ela já vai colhendo terra. E vai ficando cada vez mais pesada. E eles fazem essa competição. E esse aqui é um trator de dragster desse aí. Feito lá atrás. Numa época que a Hot Wheels deu uma vazão para esse tipo de modelo aqui. Para esse tipo de modelo. Eu até estou olhando aqui. Ela tem uma, duas, três, quatro partes. É, ela está com as quatro partes. Esse modelo aqui no passado, ele era todo full metal, né? Era bem interessante. Veio aqui no HW Metro. Que é a série que fala aí da parte de cidades e tudo mais. Carros que estão na cidade. Então, um trator de race. É isso que ela quer fazer essa brincadeira. 9 de 10. Essa aqui é miniatura 176 de 250. Está aqui a logo da Last Race. Porque é um trator que se botar na pista da Hot Wheels corre bastante, tá? HTB20. Dragtor. HW Metro. E aí, claro, não tem licenciamento porque é direto da Hot Wheels. Quem faz da Wheel gosta de fazer competição. Testa com esse modelo aqui. Porque ele anda bem, tá? Nas pistas, hein? Então, capaz de você ganhar alguma coisa aí nessas competições. Quem faz essas competições da Wheel. E esta daqui, realmente, eu não esperava que eu ia encontrar ela na gôndola. Eu já estava preparado. Porque essa daqui eu gosto muito dos acelerantes. Vocês sabem que eu comecei uma coleção dos acelerantes que saíram na Mayline. Na Mayline. Então, esse daqui eu tinha que ter na coleção. Porque faz parte desse foco de coleção. E ela saiu aqui na Mayline. É uma miniatura comemorativa dos acelerantes. 20 anos, né? De acelerantes de hora 2. Com a skin da equipe Takeo. Essa aqui que apareceu só nos primeiros episódios. Eu acho que no primeiro episódio dos acelerantes. Ela já foi cortada no meio aqui. Mas eles trouxeram ela. Porque ser um modelo temático da Hot Wheels. Muito famoso. A Deora. E com essa skin da equipe Takeo. Que apareceu no filme. Bem interessante. Bem legal. Eu achei interessante que eles usaram aqui o Denenal. Para antes e depois. Para botar que vem, geralmente, uma versão antiga do modelo. É a versão nova como ele ficou. Então, numa situação assim. Se fosse para fazer um novo, né? Como ficaria com a Deora 3 na skin da equipe Takeo? A Deora 3, que é um dos piores modelos da Hot Wheels que já foi feito. O pessoal não gosta muito daquele modelo. Mas assim ficou legal. Eu vou ter que conseguir uma daquela. 208, 250. Bem finalzinho da coleção. HTC68. Deora 2, Denenal. E aí também não tem o licenciamento. Porque, claro, a Deora é uma criação da Hot Wheels. Não pode ser pirateado, não. Não pode aparecer em outras marcas aí e tudo mais. Porque é um projeto da Hot Wheels. E... Então, vamos esperar aí. Eu acho que aquela Deora 3 vai ser fácil de encontrar. Agora, essa aqui está muito difícil. E como eu falei ali para vocês, era uma situação bem estranha. A pessoa ficou lá braba, procurando lá, escrevendo no celular. Tipo, cadê, cara? Você botou aqui? Não está aqui? Não estou achando aonde que está e tal. Então, mas lá eu sei que é um esquema. Lá tem esquema de repositor com algum pessoal lá. Que ele só coloca as miniaturas e o pessoal já leva. Por acaso, eu passei por lá. Vamos dar uma olhada. Eu já sei que não tem nada mesmo. E estava aqui dando sopa. Essa beleza dessa miniatura que eu estou louco para abrir para vocês aqui. Diga lá! Já conseguiu encontrar a sua? Já conseguiu encontrar? Põe aí nos comentários. É uma das miniaturas mais hypadas do ano. Eu acredito que vai ser o nosso fusquinha do Bumblebee. E essa daqui da Deora, da equipe Teco, é a mais hypada desse ano. Vai ser a mais procurada. Talvez também para os colecionadores mais antigos. Aquela do Agarra-me-se-pudere. Que é aquele Pontiac Filebird que veio ali na skin desse filme famoso Agarra-me-se-pudere. O percursor, digamos assim. O avô dos Velozes e Furiosos. Então põe aí no comentário o que você achou disso aí tudo. Para você que assistiu o vídeo até aqui e ainda não está inscrito. Se inscreva no canal. Aqui é Hot Wheels todo dia. E para você que já me acompanha. Se puder deixar o seu like e ser membro. A gente tem todo um conteúdo especial lá para o pessoal. Esse vídeo aqui deve ter sido postado alguns dias para frente. Eu já vou postar lá para a galera dos membros do canal. E lá a gente troca uma ideia e fala a real. Aonde que a gente encontrou essa miniatura aqui. Vou deixar mais um vídeo e um playlist aqui para quem quiser maratonar. Um vídeo para o YouTube escolher e um playlist. Para você que está entrando novo. Dá uma olhada aqui no canal que sempre temos bastante conteúdo para vocês. Te encontro no próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.